Música Olá, boa noite. Para você ligado na programação da TV UESB, está começando agora o nosso Prosa Cultural. Quem está aqui para bater um papo sobre música, sobre a sua vida, é Marcos Marinho, que é cantor, compositor, violonista e também guitarrista. Faltou alguma coisa? Não, só isso mesmo. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, velho. Primeira vez que você vem ao Prosa Cultural. É segunda vez, na verdade, né? Já participei do programa quando estava com o Aquiles, com o Caim, mas primeira vez, assim, para apresentar minhas músicas, cantar, essa foi a primeira vez. Nós já, inclusive, já te entrevistei uma vez, logo no início do Caim, uma das primeiras entrevistas de vocês, foi justamente comigo, né? Foi, foi verdade. Eu lembro disso. Você ainda é uma condição de repórter, né? Agora você é representador do programa. É bom rever você também. É, um bom tempo mesmo. Agora, você não é daqui de Conquista, você veio para eu estudar, você é lá de Itabuna, né? Como é que começou a sua vida na música? Começou cedo, né? Meu pai tocava violão, eu também gostei muito, sempre fui muito encantado pelo instrumento. Aí, quando eu completei 10 anos, um primo meu tocava guitarra numa banda de Axé, em Ilhéus. Isso me deixou um pouco excitado, assim, eu ganhei o violão e de lá para cá eu toquei um monte de banda, cara. Sou autodidata, né? Nunca fiz aula, mas pesquiso muito música, eu vivo isso, assim, 24 horas por dia. Mesmo fazendo outras coisas, eu faço o que eu posso, né? Para poder dar atenção a isso e desenvolver. Foi aos 10 anos que você pegou o violão de seu pai, só que seu pai não é ligado à música, ele só arranha. É, meu pai é advogado, ex-bancário, apaixonado por música, né? E aí, como ele tinha um violão lá, me deu essa autorização para pegar o violão dele, apesar do ciúme que ele tinha. Imagina. E depois, na sua vida, como é que foi o seu ingresso na música? Porque você já tocou em bandas, né? Antes de vir para a Conquista, montar um projeto que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é o CAI, inclusive, as pessoas conhecem bastante. Só que antes, tocou em banda. Isso. Em Itabuna, eu fiz parte de algumas bandas de rock, toquei um tempo curto, né? Numa banda de pagode, a convite de um amigo meu, que hoje também é advogado, Geraldo. E acho que o projeto mais importante que eu tive em Itabuna foi uma banda de trash metal, cara. Se chamava o Tal Rage. Eram meus amigos, a galera do meu bairro, de minha escola. A gente tocou durante cinco anos juntos. Foi onde eu aprendi tudo mais um pouco, assim, sobre música. Porque a gente era muito esforçado e muito amigo, muito unido, sabe? Aí, eu acho que isso fez uma diferença muito grande, assim, para o meu amor por música crescer. Foi muito bom. Bom, no meio dessas bandas tem bandas de rock, metal, pagode, forró e hip-hop. É um leque muito grande de estilos, né? Como é que você conseguia sair de um para o outro e por que você seguia tantas bandas? É, porque eu sempre gostei muito de música, entendeu? Eu toquei uma banda de rock porque eu ouvia aquela música, um disco especificamente. Assim, eu falei, cara, isso aqui é um disco do Metallica que eu gosto muito, o High Day Light. Eu tinha 11 anos. Eu falei, não, eu tenho que tocar isso aqui. Só que o tempo ia passando e eu conhecia outras coisas e eu gostava também, entendeu? E aí, minha curiosidade, assim, com música sempre foi tão aguçada que, onde precisava de alguém para tocar, eu me metia, assim, entendeu? Não tinha cerimônia, não. E foi basicamente assim que eu desenvolvi minha metodologia de composição, as minhas zonas de interesse com música, pesquisando, compartilhando experiências e o conhecimento de outras pessoas. Agora sim, é complicado mesmo, né? Fazer tanta coisa diferente ao mesmo tempo, porque eu acho que as pessoas têm uma expectativa em relação ao que a gente faz, de que a gente conduza a vida de forma muito homogênea, né? Muito pronta. E eu acho que, é isso, não tem nada pronto na minha musicalidade mesmo. Experiências a cada momento, a cada instante. Isso, e eu sou muito feliz, assim, pelas pessoas que eu conheci, né? Eu acho que todas elas foram boas o suficiente para me transmitir muito conhecimento a ponto de eu conseguir fazer forró. Bom, isso aqui é forró mesmo, eu estou feliz de ter conseguido tocar uma música de forró, feliz de ter feito uma música de rock. É isso, essa vontade de... Fica aqui imaginando você tocando uma banda de forró, tocando alguma música de forró. Mas você falou sobre o processo de composição, eu fiquei curioso sobre isso. Você se lembra quando foi a sua primeira composição, a primeira letra? Lembro, lembro. Ó, a primeira letra foi uma música que está no disco do Pandora, que se chama Melhor do Sol. E foi um processo, assim, muito doido, porque eu não tinha a menor ligação com poesia, né? Sempre a minha viagem mesmo foi música, especificamente violão, porque eu sou apaixonado por violão. E guitarra também, mas o violão era a minha paixão, assim. Então, eu escrevi essa música depois de passar por uma experiência, até aqui na universidade. Uma discussão muito forte sobre violência da mulher, violência contra a mulher, né? E esse debate estava crescendo aqui na universidade na época. E foi muito doido, assim, porque eu fiquei muito comovido com os relatos que eu tinha testemunhado e a música fala sobre isso, assim. Mas a primeira composição, e essa composição é engraçada, o refrão dela, quem fez foi a 15. Eu consegui fazer ela toda, mas não consegui fazer o refrão. Aí aqueles... Não, eu vou tentar fazer. 15 minutos depois ele já estava com a música pronta, porque eles já escreviam, né? Em 2010, quando a gente começou, a gente se conheceu em 2009. Em 2010, aqui ele já estava escrevendo, assim, super bem. Mas, tanto o meu processo de composição quanto o dele, a gente vai... Se você perguntar pra ele, assim, sobre a primeira música, o primeiro processo de composição, ele vai sempre remeter a esse momento, porque a gente começou a compor junto. Então, assim... Uma coisa quase simbiótica. É, e aqui ele me ensinou a fazer melodia e me ensinou a escrever letra. E aí eu acho que eu ensinei um pouco pra ele, assim, sobre harmonia, sobre sobreposições. É o que estava ao meu alcance, né? Naquele momento, assim. Bom. Pois é, e esse disco, Pandora, foi o primeiro dele em parceria com o Aquiles Neto. Teve o segundo, o Caim, que rendeu aí muitos prêmios, inclusive. Nós falaremos daqui a pouco no segundo bloco, porque nosso tempo está acabando. E pra encerrar este bloco, mão de música, pode ser? Dedo pra apontar Algo pra esquecer Sexo pra falar Tudo de você Força pra aclamar Risos pra conter Sem pestanejar Tudo é por você Roupa pra comprar E filme pra escolher Não vou desejar Nada por você Eu quero estar com você Aonde não der E aonde não pode Eu quero estar com você Com minha alma na cintura olhando para o céu Eu quero estar com você Aonde não der E aonde não pode Eu quero estar com você Com minha alma na cintura olhando para o céu Texto é pra sangrar Ou corresponder Ou pra se tornar Parte de você Vida é pra errar E corpo é pra morrer Não vou desejar Nada por você Eu quero estar com você Aonde não der e aonde não pode Eu quero estar com você Com minha alma na cintura olhando